É azulada, e o show vai começar E quem vai passar é azulada, vai ter que ver se não O canto da galera, a ilha vai coar E o que? E pode azulada, vai ter que ver se não Meu touro é estrela, que não para de brilhar Quem vai mandar a multidão, fazer tremer o chão O canto da galera, a ilha vai coar E o que? E pode avançar, pra quem quer duvidar Meu touro é estrela, que não para de brilhar Vá here, vá, 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 vá Eu quero me errar, o dano só no momento Tem tempo de confiar o mar e a mão Preparar, o dano da minha mão Eu quero te amar, e eu jogo a razão E quem vai mandar a multidão Fazer tremer no chão O canto da galera, a ira vai ecoar Me pode avisar, pra quem quer convidar Eu vou no oeste, eu aqui não para ficar Só quem vai mandar a multidão Fazer tremer no chão O canto da galera, a ira vai ecoar Me pode avisar, pra quem quer convidar Eu vou no oeste, ela aqui não para de brilhar Vem da francesa, vem do palmares Que eu quero ver essa galera, cantar comigo para o jantar Batina com a melão E vem do palmares, vem da francesa Joga a laranja, chega forte como correm mesa Vem das terras altas, terra firme É o povo festeiro, é o povo festeiro É o povo! É o povo! É o povo festeiro, é o povo festeiro É o povo festeiro, é o povo festeiro O povo festeiro, é o povo festeiro Rapina com a melão Tira o pé do cheiro aí E meu amor posto e sempre será A vida inteira A lojão da missão Não espera de manhã Aparecendo com a galera Andando pela mão com o meu amor Do outro lado da missão Só para o cheiro do tambor A lojão da missão Não espera de manhã Aparecendo com a galera Andando pela mão com o meu amor Do outro lado da missão Só para o cheiro do tambor E botão a turma Uvas! Vem! 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 Volta uma turma E nasce tipo um De laço de pajé E dois Vem! Vem! Tudo nesse porto E botão a turma E botão a turma E manda a turma E vem tudo, não mais, vem da francesa Joga batantes em autos como uma riqueza Vem das terras altas, terra firme é o todo Fechei da galera desse lado, vai cantar, vai ligar É o povo! É a legisla, é a legisla É o povo, dá camisa acelada pra guerra Depois de trás, festa do povo É o povo, cara do povo Faça que viva, que chora, que viva Fica feliz e não é que esse bom Entra o seu mundo, é tudo Meu bom é o brinquedo Sei que tu te amou e eu quero ouvir Amar quem sou, torcedor E meu rapo por ti sempre será A vida inteira A vida inteira Amanhecendo com a galera E meu rapo por ti E meu rapo por ti E meu rapo por ti A vida inteira A vida inteira A vida inteira Amanhecendo com a galera E meu rapo por ti Cadê a galera com o fogo azul, tá aí? E vou tomar, vou tomar, vou tomar Se quiser, e danço de cunha Danço de cunha Vou artista, levantador Sou até presidente Tudo nesse bom Vou tomar, vou tomar Se quiser, e danço de cunha Danço de cunha Vou artista, levantador Sou até presidente Tudo nesse bom Tudo nesse bom Igual na fila e saiu de fulmagem Onde mais sucesso é a lombar E jada de guerra É boi no mar É boi no mar É boi no mar Canta, 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 cançado Pode cantar Hoje foi o dia Toma de onda, mano E minha amiga E vou tomar E vou tomar E vou tomar Pela, pô O que deixou da terra O que tem a pressão de te esperar E minha amiga O que tem a pressão de toca a boca É o som de ver O que tem a rua E toda floresta E a ilha E a gente tem que perder E o que tem a pressão Esse bora que dança o livro é dançado Todo mundo vai dançar É aqui Essa banda de francha E a gente tem que cantar A cara dessa gente E o modo de som Ancestralidade E o povo que tem E todos os pontos Deixas a arte cultural E o mar E a gente tem que perder 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 E é boi no mar, é boi no mar Meu amor, tu me ajuda a ter o meu pai caprichoso Espera a brazinha, é boi no mar É boi, é boi no mar Meu amor, tu me ajuda a ter o meu pai caprichoso Espera! Segura, segura, segura Educando essa festa Meu honor, venho rindo e não lembro a festa A rainha dos parentes de Jesus Poderachar Des Th처 pode dançar É aquilo, né? Essa é a terra de ferro da cidade que cantar Amarcar dessa gente no modo de ser Concestralidade de um povo feliz É em todos os paixões da morte do amor Vem estudar do brilho, a terra do mundo Controle e fomeu, a populaire Assim, paixão, dor, se magia E esse é aqui onde se mistura Onde tudo vira festa E as sabedoria populares E todos não revolucionários E vem pra cá Quem me dá de ser bem, me julgou A estrela na testa Eu quero ouvir E é boi-bumba É boi, é boi-bumba É o amor O maior show da terra O meu boi caprichoso Pra brincar É boi-bumba Olha o show Olha o show dessa galera Com a birraça O maior show da terra O meu boi caprichoso Te espera Está chegando O chefe da tribo O meu boi caprichoso E as sabedoria queen O porquê-bao Tuxauas Todos cantores A cruz Virar rei Virar rei O mundo Sara A chave Virar rei Virar rei As tribos Refereci A chegada dos Tuxauas Vô A chave Vô A chave Vô Então Vô A chave Virar rei Vô Próxima Tuxauas Vai dançar teu rio do cháu, ai Do cháu, ai Puxa é uma rei 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 Tu chava rei, tu chava rei, tu chava rei 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 Vai adoré, teus cantos ressolam Vai adoré, te mentarás Vai adoré, teus cantos ressolam Vai adoré, vai adoré Tói sombras, teus cantos ressolam Vai adoré, teus cantos ressolam Estranho assim e deal tudo Outro一起 o guilimico Queerealmente as un hai Vai adoré masoby Vai adoré e mais adoré Se é a is battle o silxis Que equilibrium não é arena Ou é mistério só há no vinham Que aby adoré, tuluja vem astrigo Para os cantos assolam Tói que adoré, tuumm babá E amelia sings Tcektos arttilierung A CIDADE NO BRASIL 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 E galera, tendo um convidado nessa noite, é isso? Quero chamar pra vocês aqui, ó Klinger Jr. Arrasa, mano Oi Boa noite, galera Lopatik O Tico Solta o bicho aí, bora ver Meu bailado, meu gigado, traz o grito da galera Ei, 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 ei Tudo aí? Meu bailado, meu gigado, traz o grito da galera Ei, 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 ei Meu bailado, meu gigado, traz o grito da galera Ei, 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 ei Meu bailado, meu gigado, traz o grito da galera Ei, 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 ei Tô lindo demais Que solta o bicho, galera E assim, ó Bora, merda, junto É fulano Ou sim, ó É fulano Deixa o bicho de brilhar A roupa de ajeitão sonido Pareda de progredir É fulano É fulano Que solta o amor São capixoso Gira, 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 morre, foi caprichoso Gira na arena, pra galera, pra morena Para o mundo inteiro já pode Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Minha galera pode Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Minha galera pode Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Minha galera pode Eu quero vá Eu vou vir Eu vou vir, eu sou meu, eu sou minha almeira Eu vou vai me relegar, eu vou fazer Na festa, é uma time que meu gente chama E festa, eu vou nos p Marta 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 Eu vou no C fight Tô velado, vem ligado Três topado, acima daing support Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Meu pai da grande gato traz o bicho da galera Aromba da japonico, arena do fogo da quebrido Bebe a leiroso, pelo calor de touro Se não botar no chão Chira, tira, tira, foi muito choso Chira, tira, foi muito famoso Chira da vareira pra galera, pra vareira, para o mundo Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Canta comigo na Ooh! Eu quero ver, eu quero ouvir, minha galera aflaute Eu quero ouvir, minha galera aflaute Eu quero ouvir, eu quero ouvir, minha galera aflaute Eu vou de lado, eu vou de lado, eu vou de lado Mor jegis e ti O que eu vai lá, eu te vá com learnt comigo a galera O que eu vai lá, eu te vá, traz aqui com tuta galera O que eu vai lá, eu te vá, traz aqui com tuta galera Eu pergunto vinheta O que eu vai lá, eu te vá com learnt comigo toda galera Ei, 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 o teu bailar, teu jogado traz o grito da galera Ei, 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 o teu bailar, teu jogado traz o grito da galera Ei, 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 o teu bailar, teu jogado traz o grito da galera Achei, rei, rei, rei Vem com o papel, me toca na parada Vem com o meu outro, o olho vai ser na arena Vem com o braço, o maí, o carro Sou verdade, você me pode Você me dá, você me dá, você me dá Você me dá, você me dá Lando da porta, traz a marujada Vem com o meu outro, o olho vai ser na arena É uma sombra e encantada Como é rote, achei do gado Achei do gado, achei do gado Achei do gado, achei do gado Vem com o boi, vem com o boi Vem com o boi, traz a estrela com você Traz o azul do dia Vem com o boi, vem com o boi Traz a estrela com você Traz o azul do dia Vem com o boi, vem com o boi O sol surgia no horizonte Os primeiros caros brilhavam Iluminando o chão, sacando a lama E banhando verde pásco Vem com o boi Não faça se assiste, não faça se assiste, não faça Vem daquilo, com tanta boiada Vem o meu anjo, me desce na areia Presto na turma, ele cantará Sou aberrante, puxando gato, puxando gato Vem daquilo, com tanta boiada Vem daquilo, com tanta boiada Vem o meu anjo, me desce na areia Presto na turma, ele cantará Sou aberrante, puxando gato, puxando gato Vem meu boi, vem meu boi, vem meu boi Traz a estrela por você, traz a luz de ar Vem o meu anjo, vem meu boi Vem meu boi, traz a estrela por você, traz a luz de ar Vem o meu anjo, vem meu boi Vem meu anjo, vem meu boi E olha quem eu encontrei aqui no meio da galera No meio da torcida do Boi Bubar Caprichoso Valentina Cid, a sinhazinha do Boi Bubar Caprichoso E aí, Valentina, dois anos parada e agora a reabertura, né? Se esbombar, começou com o Caprichoso E você hoje aqui no meio da torcida O que você tem a falar para os nossos internautas? Eu estou muito, muito feliz de estar aqui Depois de dois anos difíceis, né? Estamos retornando, então é maravilhoso Porque nós estamos em Branca Estamos muito felizes de festejar E vai vir o Festival Faltorico de Parintena O maior de todos os tempos Que com certeza o Boi Caprichoso Está trazendo um grande espetáculo Que vai emocionar todos Então eu estou muito ansiosa e muito emocionada Você vai fazer alguma apresentação aqui? Aqui eu só vim para curtir e festejar a abertura, né? Mas nos próximos internais vamos fazer sim Várias participações Vai ser incrível essa temporada Olha, obrigada Essa é a Valentina Valeu, Valentina É isso aí, gente Olha, para você que está nos acompanhando A gente está aqui no meio da galera No meio da torcida Já, já Mara Lima Aqui no palco do Boi Bumbá Caprichoso Nós vamos mostrar agora A Mara Lima Em nome do Governo do Estado Prefeitura de Manaus Secretaria de Cultura Vamos mostrar agora A nossa cantora aí Mara Lima Mara Lima Mara Lima Música Mara Lima Deus, roxedos e montanhas Nas bosques, Mãe de Dama Por a cruz daquilo que lama Mãe, natureza, Mãe Mãe, terra, Deusa, Mãe Os filhos que protegem teu lugar Divina, Mãe que guarda, cria Fauna, flora, vida Viver no sul, viver e sustentou Esta noite, um bom barfari O cheiro do limite Nas montanhas tragadas dos amazos As cortineiras do fonte Pra pisar dos planos Nas aérea do céu E dentro de todos os lugares Nas areia do céu Vestido em Amazônia Viver no céu Cantarei, 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 amazô Eu trago bonança Eu sou de esperança Eu sou de primitiva Minha dança se fez Universo Fico em terra ninguém tinha uma raça que o pão é o pedido, o pedido mais é o mesmo que eu lhe dou então o mundo é pra você eu louco eu louco o pátria rapaz hoje eu só tenho fera aqui no palco disso tu é doida é de você arrasar sempre Galera, e agora eu quero chamar pra vocês aqui, ó, o levantador de talda oficiais da Marujada de Manaus. Com o palco da Marujada aí pro Paulinho Viena! Chega, 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 chega aí Paulinho! E é nesse clima. Ele vem cheio. Bora Paulinho! É o seguinte, galera, caderno caprichoso, aí! Muito boa noite, seus senhores, movimento Marujada. Isso é pra vocês, caderno caprichoso, vem! Bora, Patrícia, bora, Patrícia! Braços de bem-cima, galera, braços de bem-cima! Bastante energia, caderno caprichoso! É! É! Óbvio! Salsa, salsas! Sensacional, sensacional! Leandro! Ei, vocês, só a galera, mais forte, desse lado, desse lado lá Os camarotes, o sambaio inteiro, isso é o canal do Evo Tânio Tira o meu achão, tira o meu achão, vá Sensacional, galera, olha o clima Olha o clima Quero ouvir vocês, vá, galera, vá E sai do chão A melhor carro do festival está aqui E saudade é o tal de vocês, galera Agora, é vocês que vão dar o chão em baixo Bate no peito e canta, galera Eu sou o meu achão Escuta aí, convário Eu sou o meu achão A melhor galera do festival Eu sou o meu achão É por isso É sobre isso Sai do chão e canta, galera Canta, galera Canta, galera Eu sou o azul Eu sou o azul As flores da minha nação As flores do peito do rosto O azul do planeta do céu e do mar Inspira são poedas E o próprio enviador Ele me tocou Fecha aqui Eu senti na emoção Sinta magia Quem canta O vovore O melhor coisa que pode diz Só o azul Só o azul Só o azul O de pão inteiro O da viola do pão O sangue O da do martinho O da vida do pão inteiro Eu sou o braço Eu sou a linda O da veja cor O pesado trabalhador Eu sou o rato cheiro Eu sou o filho de canante O vento azul O vento meia Eu sou o brasileiro Sou o azul O azul do reino O pé do bravo O do pão inteiro O nariz dela O de pão inteiro O vento é o estampas Do luseiro Eu sou o brasileiro Sou o braço O vento de ruído Sou o vento O vento de chão O sol do sol O guerreiro A mim Aça azul E toda a sua Bate no peito Somos vocês O vento de chão O vento de chão O vento de chão Sensacional, galera! O vento de chão O vento de chão Canta, aniversário Antiquíria! Canta, galera! Canta, galera! Eu sou o azul Olha só o coração Cê tem que ser Viva! Sou o nosso coração Sou o nosso coração De roubo inteiro O avião é o avião, o avião é o santo Lá do partido, na minha vida, a tua equipe Sou azul, sou azul, mas eu já tô Rezando o carvaiado, o sol lá no cheiro Eu sou filho de caravante A tua dança não tá doendo Eu sou azul, sou azul, eu sou Azul, eu recomendo o prato, eu sou o ventreiro Tô na estrela, te abri Tô com as estrelas, não sei Eu sou azul, eu sou azul, eu tô com o negro Vai para tudo, é maronjado e a galera vai dar Sou do rato, sou do sul, no meu país Estuda como é que é melhor que ela é vocês Meu amor, eu sou feliz Que saudade Meu amor, o meu Sai do chão, eu recomendo o prato, eu tô com o negro Sai do chão, eu recomendo o prato, eu tô com o negro Canta galera, canta galera, canta galera Eu sou azul, eu sou azul E canta galera, canta galera O rei é uma galera, foi sopido E o que se vai lá? A bola do chão de guerra Bora, bale, bale É, gente, daqui a pouco mais alguém que volta Tenho um garantinho, dois dias Fica aí, cadinho aí na rádio que eu vejo Riscadinho, Manaus, esse dia vai mostrar Na índia, galera Todos, 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 todos. Tchau, tchau, tchau